Em Meu Jardim A felicidade foi ela que não quis Eu já vi essa flor no outro jardim Eu tentei tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Oh, linda flor, nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Oh, linda flor, nunca viveu pra mim Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria a linda flor comigo Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Alô, Nelzinho, Réia Ele abraça o parceiro, é Aquela checalhada do parceiro, é No meu jardim nada mais me consola Tenho esperança de um dia te encontrar Oh, linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você Oh, linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você Por onde anda o dono da lancha Por onde anda o cabeça branca Dizem que está num bailão dançando Pegando todas e cheio de panca Por onde anda o dono da lancha Por onde anda o cabeça branca Dizem que está num bailão dançando Pegando todas e cheio de panca Cabeça branca é um homem do dinheiro Grande parceiro que todo mundo admira É fandangueiro, amante da madrugada E a mulherada se apaixona e vira Por onde anda o dono da lancha Por onde anda o cabeça branca Dizem que está por aí dançando Dizem que está por aí dançando Pegando todas e cheio de panca Por onde anda o cabeça branca Por onde anda o dono da lancha Dizem que está por aí dançando Pegando todas e cheio de panca Por onde anda o dono da lancha Por onde anda o cabeça branca Dizem que está por aí dançando Dizem que está por aí dançando Pegando todas e cheio de panca Cabeça branca Cabeça branca não vai mais em alto mar Patrocinar patrocinhas de aventura Tá no bailão bebendo Tá no bailão bebendo e se divertindo Tá investindo na mulher da madura Por onde anda o dono da lancha Por onde anda o cabeça branca Dizem que está no brand dançando Pegando todas e cheio de panca Por onde anda o dono da lancha Por onde anda o cabeça branca Dizem que está no brand dançando Pegando todas e cheio de panca Estou feliz No trem que segue para o interior Feliz Porque comigo vai o meu amor E o trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Estou feliz No trem que segue para o interior Feliz Porque comigo vai o meu amor O trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Amando Beijando Assim nós viaja a ver E juntos pra sempre iremos viver Amando Beijando Assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos viver E juntos pra sempre iremos viver E juntos pra sempre iremos viver Feliz 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 Porque comigo vai o meu amor E o trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Estou feliz No trem que segue para o interior Feliz Porque comigo vai o meu amor E o trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Amando Amando Beijando Assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Amando Beijando Assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Grande abraço aí pro Nelito Ele deu Fale Cardeirinha Ah sim Nelito Alô Agora entendi Alô Melito Alô Obrigado Querido Vamos dançar Aê Tem lugar no salão Tem lugar no salão Assim ó Chora, 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 carulinha Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carulinha Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carulinha Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carulinha Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carulinha Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carulinha Quando tem vontade de cantar Um coração magoado Não consegue disfarçar Uma dor que dói no peito Uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar Rebrilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, 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 carotinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carotinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carotinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carotinho Quando tem vontade de cantar E a 16 de abril Estaremos no Paranazão Manuel Rivas Chora, 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 carotinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carotinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carotinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carotinho Quando tem vontade de cantar Canta, 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 carotinho Esse choro é bom de chorar Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carotinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carotinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carotinho Vontade de cantar E tá chegando mais um sucesso Essa é do nosso tempo As bocinhas da cidade E são bonita e dançam bem Mas as bocinhas da cidade E são bonita e dançam bem E eu dancei uma vez Com uma moreninha e já fiquei querendo bem Eu já dancei uma vez Com uma moreninha e já fiquei querendo bem E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás E a saudade vem atrás Eu vou buscar aquela linda moreninha Que é pra mim viver em paz Eu vou buscar aquela linda moreninha Que é pra mim viver em paz Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Mas depois de nós Casados morenaça Ele vai nos compreender Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender Eu fui na caixa da morena Pedir água pra beber Pedir água pra beber Eu fui na casa da morena Pedir água pra beber Não é sede não É nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver Eu não é sede não É nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender Quando ele souber das fazendas Do Valdir Paz Lá no chão Que bondone Aí tudo fica mais fácil Pegando mais um sucesso aí Uma fazenda povoada Uma viúva pertencia Quadrada e seis maria Mas tudo veio atirado Alguns capôs de mato Servem de abril de inverno Onde se tirava o cerco Pra tomar os alamorados O terreno de galinha Carijope na descenda Por baixo do arvoreto Havia alguns cabritos Uma invernada grande Um lajado Que usava o meio Onde parava o rodeio Era um chapadrão Recordar o grande sucesso Desse que foi o rei do baile E deixou muita saudade Grande porca E o gaitaça do Zé Porquê Um lindo de seis galvéreos Mandado dos quatro meses Pra falar do casamento Na estância se chegou Já de primeira vista Dorei e encontrou com ela E acabaram numa cela No petiço machador Convidador pra sala Onde foi bem percebido Pois o chapéu no cabide Num gesto muito bonito Logo eu fui lá pra cozinha Lhe oferecer um pastel Também tinha pão com mel Café preto e rolo frio Mas eu nem te conto Que lá pela madrugada Tinha uma canha Daquela no capricho Mas era só pra diretoria Foi por tuas paleteadas No aguento no assunto Casar e viver junto Estaria disposto A frita ela disse A ver duas precisão A fazenda é de patrão E eu preciso de encosto Pois ali E no mês de junho Vamos estar lá em Cuiabá Uma casa deixou chamada Calpão Vamos estar também em Nova Mutu Uma região onde tem Muito gaúcho velho Investindo, colhendo soja E ganhando dinheiro Botou a fazenda em morte Já não tem o que fazer Se associou no CTG E se encrosou pra ganchada Quando roncava a gaita A viúva tava pronto O índio soltava a ponta Numa rancheira aplaudiada Botou a fazenda em morte Já não tem o que fazer Se associou no CTG E se encrosou pra ganchada Quando roncava a gaita A viúva tava pronto O índio soltava a ponta Numa rancheira aplaudiada Só quem tá feliz não gritam aí Só quem tá feliz Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Coração desarrumado Oh mundão de solidão Eu juro que me arrependi Basta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou um passarinho que voa Quero voltar do ninho Na escuridão da noite Bem longe dos teus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa E tá chegando mais um sucesso do Naldir Pazez Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou achar na madrugada Procurar nova paixão Esquecer aquela amarrada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Só não quero é voltar Quero ou não? Não encontro amor na casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou beber de bar em bar Procurar na madrugada Encontrar outra paixão Esquecer a paixão errada E ae Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar E ae Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Mas me dito pra aquele amor Alô amigos da capital dos Catarinense, Floripa Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Mas me dito pra aquele amor Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Mas me dito pra aquele amor Lindo demais E tá chegando mais um sucesso Eu cheguei e bati na porta A janela abriu E eu dei um beijo nela Que ninguém não viu E eu cheguei e bati na porta A janela abriu E eu dei um beijo nela Que ninguém não viu Ninguém não viu Ninguém não viu Quando a janela abriu Eita nóis Abraçado com meu bem Entramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha Ela é bonitinha É bonitinha É bonitinha Nós beijamos na cozinha Alô, Mato Grosso Semana que vem Tamo chegando por aí Alô, Bras Norte Alô, Nova Mutu Alô, Cuiabaí Básia Grande Ué Rio Leão Despedido, meu benzinho A janela fechou Foi embora chonado Meu amor chorou Despedido, meu benzinho A janela fechou Foi embora chonado Meu amor chorou Chorou, chorou, chorou Chorou, chorou Chorou demais Meu bem, chorou Eita nóis E tá chegando mais um sucesso É no KM da saudade Meu bem, eu vim pra te ver E estou aqui do seu lado Pra chegar até aqui Atravessei dois estados Foi Goiás e Mato Grosso Em dois dias bem rodados Isso é falta de juízo De um coração apaixonado Foi três mil KMs Que eu dirigi Embriagado De um amor em chamas Que me deixou espasiado No meu peito tinha Um GPS programado Pra encontrar você Morena, bonita Flor do Cerrado Foi três mil KMs Que eu dirigi Embriagado De um amor em chamas Que me deixou espasiado No meu peito tinha Um GPS programado Pra encontrar você Morena, bonita Flor do Cerrado No meu estadão de Rondônia Já te via do meu lado Encostada no meu ombro Teu rosto no meu colado Eu não dormi Eu não dormi no volante Mas eu sonhei acordado Isso é falta de juízo Isso é falta de juízo De um coração apaixonado São três mil KMs Que eu dirigi Embriagado De um amor em chamas Que me deixou espasiado No meu peito No meu peito Que eu dirigi Embriagado De um amor em chamas Que me deixou espasiado No meu peito tinha Um GPS programado Pra encontrar você morena bonita, flor do cerrado Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto, não sobeu Um dia desses quebro tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dá valor Um dia desses quebro tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dá valor Dança comigo, Santa Catarina Estão dizendo que você vai me deixar Estão querendo o meu fim, a minha dor Eu não entendo a maldade desta gente Querer sofrer alguém sofrendo com o amor Fico pensando que será de minha vida Eu já não sei o que fazer pra te agradar Quando te abraço não sinto o mesmo calor Me vira o rosto quando vou pra te beijar Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto, não sobeu Um dia desses quebro tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dá valor Um dia desses quebro tudo e vou embora Um dia desses quebro tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dá valor Nossos amigos me perguntam por você Fico calado sem saber o que falar Tudo de assunto, falo coisas que nem sei Mas que bobagem se não dá pra suportar Veio cansado, pego o sonho, pego o caro Alucinado fazendo os pneus cantar Fico bem alto o som da minha caminhonete Pra que ninguém me escute e sou o sar Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto, nosso amor Um dia desses quebro tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dá valor Um dia desses quebro tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dá valor Nossos amigos me perguntam por você Fico calado sem saber o que falar Mudo de assunto, falo coisas que nem sei Mas que bobagem se não dá pra suportar Mas que bobagem se não dá pra suportar Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto, nosso amor Um dia desses quebro tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dá valor Um dia desses quebro tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dá valor As irmãs Alô, Indaial, Santa Catarina Alô, pessoal de Blumenau Obrigado Carlinho, Carlinho da excursão Obrigado Eita, lindo demais Eita Amanhã estarei tão distante Vim aqui para me despedir Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Oh meu Deus do céu Isso é lindo demais Cabelo louro vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo louro vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo louro vai lá em casa passear Estou na sombra da noite pensando na luz do dia E o dia inteiro quero estar A noite em sua companhia Cabelo louro vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo louro vai lá em casa passear Cabelo louro vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo louro vai lá em casa passear Eita, nós! Cabelo louro vai lá em casa passear Um beijarro que beijarosa se despede do jardim Assim fez o meu amor quando despediu de mim Cabelo louro vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo louro vai lá em casa passear Cabelo louro vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo louro vai lá em casa passear Eita, coisa linda demais Eita, coisa linda demais Eita, coisa linda demais